Música Moradores da Vila Rio de Janeiro ameaçados de terem de deixar suas casas por conta de uma reintegração de posse estiveram na sessão da Câmara em busca de apoio do Legislativo. Moradores da comunidade Nova Esperança na Vila Rio procuraram os vereadores para tentar uma maneira de não terem de deixar as casas em que moram. Muitos deles acompanharam a sessão das galerias e o morador usou a tribuna livre. Algumas famílias estão na área há muitos anos. Nós estamos ali há mais de uma década e quando nós chegamos lá já tinha pessoas morando lá. Nós não invadimos, não quebramos nada. Nós chegamos lá, estava tudo abandonado, tudo destruído e hoje temos várias casas. Mais de 200 famílias moram na comunidade Nova Esperança. Desde junho eles convivem com a ameaça de terem de deixar as suas casas. Com recursos ainda a serem analisados pela justiça, a situação dos moradores é delicada. A gente fica meio que não dorme, tem noite que a gente não dorme. No dia que nós recebemos o papel nós não dormimos. Amanhã não sabemos se acordamos com polícia na porta, caminhões para retirar nossos pertences, não conseguimos dormir. Nós somos apenas famílias carentes que precisamos de moradias. Vereadores falaram na tribuna livre sobre o problema das famílias da comunidade Nova Esperança. Eles se comprometeram a agendar um horário com o executivo. Esse processo já está praticamente em última instância. O nosso dever enquanto parlamentar é acompanhar até o executivo, até a secretaria da habitação, para ver o que a gente pode pelo menos prolongar essa situação até ver o que pode ser feito para essas famílias. Na semana que vem a secretaria de habitação vai receber uma comissão deles para poder saber se é possível abrir uma nova rodada de negociação com a pessoa que entrou com o pedido de reintegração. Legenda Adriana Zanotto